Saudações, queda livre! Sejam bem-vindos ao canal Lições de Física. Estamos dando sequência na resolução da prova do ITA de Física de 2014, beleza? Questão de número 19, questão super legal, uma questão de efeito fotoelétrico. Mais uma questão aí de física moderna, fechou? Então vamos lá, naquele esquema, a questão aparece na tela, a gente lê junto e vem aqui e troca aquela ideia. Bora lá! Questão 19 fala o seguinte então, pessoal. Duas placas de um mesmo metal, com a mesma área de 5 cm², paralelas e próximas entre si, são conectadas aos terminais de um gerador de tensão ajustável. Sobre a placa conectada ao terminal negativo, faz-se incidir radiação e, por efeito fotoelétrico, aparece uma corrente do circuito, cuja relação com a tensão aplicada é explicitada no gráfico. Sabendo que a função trabalho do metal é de 4,1 eV, e assumindo que na região de saturação da corrente, todo o fóton incidente sobre a placa gera um fotoelétron que é coletado, a medida da intensidade dessa radiação em microvatt por cm² é igual a... Bom, vamos lá, pessoal. Qual que é a brincadeira? O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é o efeito de incidir radiação numa placa de metal e essa incidência de radiação provoca a ejeção de elétrons, beleza? Então a gente vai ejetar elétrons aqui. Então o elétron sai daqui, ele é ejetado, pipoca para lá. Como é que eu meço isso? Eu meço através de uma corrente mesmo. Se eu estou incidindo radiação e está acontecendo efeito fotoelétrico, esses fótons estão ejetando elétrons, esse elétron vem aqui e eu meço isso com uma corrente mesmo, beleza? Tudo bem. Qual que é a primeira parte que a gente tem que entender aqui? Qual que é a equação fundamental que você tem que saber aqui do efeito fotoelétrico? É a equação que o Einstein escreveu lá em 1905, que deu o prêmio Nobel para ele. Uma equação de concessos de energia, ele ganhou o Nobel em 1921 por conta disso. A equação fala o seguinte, velho. A energia do fóton, a energia do fóton, que eu chamei de NF ali, a energia do fóton é igual a função trabalho mais a energia cinética do eletro ejetado. O que é isso? O que é a função trabalho? A função trabalho é uma espécie de energia de ionização. Para eu arrancar o elétron tem que gastar um tanto de energia, que depende do material em questão, para esse material vale isso aqui. Então, o fóton incide como energia. 1. Parte dessa energia é utilizada para ionizar o elétron, beleza? Uma vez que ele é ionizado, sobra alguma energia, que vira o quê? Energia cinética. Foi isso aqui que deu o Nobel para o Einstein, beleza? Foi explicar isso aqui, na verdade, utilizando as ideias da quântica, que eram ideias novas. Enfim, a brincadeira então é a seguinte, a energia do fóton é igual a função trabalho, a energia necessária para arrancar elétron e o que sobra vira energia cinética, ok? Seria interessante, ele pede a intensidade dessa radiação, né? Então, seria interessante eu descobrir alguma informação dela. No caso, a única informação dela que tem aqui na equação é a energia, né? Então, vamos lá. E o que a gente quer é isso, né? É energia por tempo, que é watt, potência, por área. A área está ali, a área é o mais fácil. A intensidade, o que é intensidade, né? Se não se lembra aí, colocar aqui do lado. A intensidade é potência por unidade de área, beleza? A parte da área já está definida, eu quero saber a potência. Potência é o quê? Energia por tempo. Então, achar a energia dessa radiação é o nosso primeiro passo. Velho, então vem comigo. Qual que é a brincadeira aqui? O que você tem que sacar? A energia do fóton. Bicho, olha para esse gráfico aqui, que está medindo a corrente. Tem uma parada aqui que a gente chama de potencial de corte. O que é isso? Cara, tipo, olha o que está acontecendo. Incide radiação, pum, é jeto elétrico. Quando esse elétron chega aqui, do jeito que esse sistema está montado, é bem favorável para ele, vamos dizer assim. Essa diferença de potencial traz ele de volta para cá. Por quê? Faz a corrente gerar, né? Aqui, no caso, é a corrente real. Se você for ver um desenho, a corrente está para lá. Porque é a corrente convencional, né? São portadores de carga positiva em movimento. Mas a real é essa. EGT e elétron chegando aqui, potencial positivo. O elétron negativo é atraído. Sim ou não? Tudo bem. Agora, olha o que acontece. Esse potencial de corte, que é quando a corrente vai a zero, é um potencial que é negativo. Ou seja, eu inverti a polaridade agora do meu gerador. Então, se eu invertir essa polaridade, o que rolou foi isso aqui. Se eu inverter a polaridade, se aqui for negativo e aqui for positivo, quando esse elétron chega aqui, então aqui é o polo negativo. Vamos colocar aqui. Aqui é o polo negativo. Então, vamos supor que tem carga negativa aqui, né? Um capacitor, beleza? Aqui é o polo positivo. Então, aqui é o polo positivo. Então, positivo e negativo. Esse elétron, cara, ele vai ser desacelerado. Ele está sendo o quê? Freado por esses elétrons. Inclusive, se a gente for imaginar entre essas placas aí, vai ter mesmo um campo elétrico. Aqui é o campo elétrico que sai do positivo e entra no negativo, né? Tem um campo elétrico para cá. Tem um campo elétrico gerado por essa diferença de potencial. E o elétron, então, está indo a favor desse campo elétrico. Mas esse não é o movimento natural do elétron, né? Num campo elétrico, aparece uma força na carga negativa que se opõe ao sentido campo. Moral da história, esse elétron está sendo desacelerado, cara. Está sendo desacelerado quando eu inverto a polaridade da minha bateria. Quando eu troco, né? Quando eu faço essa inversão aqui. Quando a DDP fica negativa. E aí chega um ponto, cara, que se essa DDP tiver um valor tal, eu estou desacelerando ele, desacelerando ele, desacelerando ele. E o fóton tem uma energia dada. Então, chega um ponto que essa diferença de potencial invertida aí, ela é suficiente para desacelerar completamente o elétron. É por isso que a corrente vai a zero. Esse aqui é o potencial de corte. Beleza? Entendeu a brincadeira? Então, a brincadeira é essa. Inverti a polaridade. Agora eu estou vendo que, beleza, esse elétron é injetado, mas ele tem que ir contra uma força elétrica aqui. E chega uma hora que se esse diferente potencial for grande o suficiente, ela retarda completamente, ela dissipa toda a energia que esse cara ganhou, toda a energia cinética que ele ganhou desse fóton, e a corrente vai a zero. Ele não chega mais ali. Então, eu não detecto mais corrente. A corrente foi a zero. Você entendeu a brincadeira? Beleza. Então, a gente vai utilizar isso para jogar nessa conta. Olha só o que a gente vai escrever. Eu já sei quanto é a energia cinética máxima que um elétron pode ter. Tem a ver com essa DDP aqui. É ou não é? Então, por conservação de energia, você pode pensar o seguinte. A energia cinética do elétron, beleza? Foi dissipada pela energia, pelo DDP, né? E virou energia potencial elétrica. Beleza? Energia potencial elétrica. E como é que eu calculo essa energia potencial elétrica? Você lembra? Q vezes V. Beleza? Se eu tenho um potencial de 2,5 volts e eu estou falando de um elétron, que energia que é essa, velho? 2,5 elétron volt. Sim ou não? A carga é a carga de um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. É esse Ezinho aqui. Vezes o 2,5 volt. Tranquilo? Então, eu jogo isso aqui. Eu consigo descobrir a energia de um fóton desse aí, dessa radiação. A função trabalho, 4,1 elétron volt. A energia máxima com a qual que esses elétrons saem, obtive pelo potencial de corte, sacou a ideia? Vale 2,5 elétron volt. Mais 2,5 elétron volt. Beleza? Então, tá aí. Aquele energia cinética do cara foi totalmente convertido em energia potencial elétrica. Aquele potencial retardou ele. Beleza? Então, Q vezes V. Isso que você tem que lembrar. Energia potencial elétrica, Q vezes V. Potencial de 2,5 volts à carga de um elétron. Se eu colocar aqui a carga do elétron, 1,6 vezes a menos 19, eu vou ter isso aqui de 1 joule. Certo? Que é no SI. Daqui a pouco a gente brinca com isso. Mas, por enquanto, só para somar e ficar mais simples, coloquei em elétron volt mesmo. Elétron volt é unidade de energia. Vamos lembrar isso aí. Então, tá aí. A energia dessa radiação que está incidindo ali vale 6,6 elétron volt. Cara, então a gente praticamente já resolveu a questão. Discutimos o efeito fotoelétrico. Importante você entender que é o potencial de corte. Conhecer a equação de Einstein. De equação mesmo é mais o seguinte que precisa. E ver o que ele pediu. Ele pediu o quê? Intensidade. Potência por área. Ele deu potência o quê, cara? Energia por tempo. Vamos escrever isso aqui? Potência é energia por tempo. Ó. A energia eu já tenho. Isso aqui é para um fóton. Energia eu já tenho para um fóton. O tempo. Tempo tem a ver com corrente, né? Corrente é o quê? Corrente, cara, é carga por unidade de tempo. O ampere é um coulomb por segundo. Aí o que ele fala? Ele fala que quando atinge a corrente de saturação, a gente está vendo aqui a corrente de saturação é 10 miliampere, ele fala que todo fóton ejeta um elétron. Todo fóton ejeta um elétron. Então, de fato, essa energia do fóton aqui está sendo utilizada realmente para produzir o efeito fotoelétrico. Para todos os elétrons, então, eu vou ter um fóton associado que incidiu, que ejetou ele. Essa aqui é a brincadeira. Então, cara, a minha energia, isso aqui é para um elétron. Quantos elétrons que eu tenho? Bom, eu sei a quantidade de carga que eu tenho. Eu tenho 10. Vamos escrever aqui. Essa é a corrente minha. Uma corrente... Vou desmanchar aquilo ali que a gente já utilizou, aquele dado, né? Então, olha só. A conta que a gente vai fazer aqui agora está quase acabando, hein, velho? O que é uma corrente, então? De 10 microamperes. Ampere, igual eu falei, carga por tempo. Isso aqui são 10 microcoulombs a cada um segundo. 10 microcoulombs a cada um segundo. Mas eu quero saber em elétron, né? Como é que eu chego em elétrons? Cara, em elétron é só você fazer a seguinte conta. O que você sabe? A gente sabe a carga de um elétron, né? A carga de um elétron foi dada na prova. 1,6 vezes 10 a menos 19. Negativo, né? Menos isso. Coulombs. Isso é a carga de um elétron. Se eu tenho 10 microcoulombs por segundo, quantos elétrons que eu tenho por segundo? Eu vou converter isso aqui em número de elétrons. Porque é isso que eu quero, né? Então, eu vou ter... Se eu tenho 10 microcoulombs, isso em um segundo, eu vou ter N elétrons. Qual que é o valor desse N, velho? N vezes isso é igual a isso vezes 1. Esse N aí, então, são 10 micro sobre 1,6 vezes 10. É menos 19 elétrons por segundo. Você entendeu? A informação da corrente fala que você tem 10 microcoulombs de carga fluindo por segundo. 10 microcoulombs de carga representam quantos elétrons? Então, proporção. Então, tá aqui, representam 10 micro. É 10 a menos 6, né? Então, 10 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19 elétrons por segundo. Agora, eu resolvi o meu problema. Guarda a informação aí, ó. Por que eu resolvi o meu problema? Eu não queria isso aqui? Energia por tempo? Uai, eu já tenho quantos elétrons estão fluindo por segundo e eu sei qual que é a energia de cada fóton que arranca um elétron. Então, minha potência ficou o seguinte, velho. É 6,6 elétron volt. Então, já vamos escrever assim, ó. Escrever aqui embaixo, ó. Minha potência é 6,6 elétron volt. Jogando por SI, eu tenho que multiplicar aqui a carga do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Então, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, pum, ficou em joule. 6,6 elétron volt são 6,6 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Isso é energia de um fóton, beleza? Só que eu tenho essa quantidade de fótons por segundo. Ele fala assim, ó. Na corrente de saturação, é um fóton, pum, é jetão elétron. Todo fóton é jetão elétron. Se eu tenho essa quantidade de elétrons por segundo, eu tenho essa quantidade de fótons por segundo. Aí, eu consigo pegar a potência da minha radiação. Então, isso aqui é a energia de um fóton. Fechou? Essa equação é para um fóton. Mas eu tenho quantos fótons que fluem por segundo? Que são, vamos colocar aí, ó, 10. O micro é 10 a menos 6 fótons. Vou colocar aqui, ó, F. A cada dividido ali, né? Peraí, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui por segundo. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, 10 f por segundo. Entendeu a ideia? No lugar de elétron por segundo, eu escrevi fótons por segundo pelo que ele falou no texto. Certo? Então, é um fóton arrancando um elétron sempre. Todo fóton arranca um elétron, beleza? Todo fóton que incide, né? Porque a proporção é essa mesmo. O efeito fóton elétrico é esse, tá? É sempre um fóton para cada um elétron. Tudo bem? Se o fóton tiver o dobro de energia, ele não arranca dois elétrons, não. Ele arranca um elétron com mais energia cinética. É importante não confundir isso. Mas a questão não estava falando muito disso, não. Então, você entendeu a brincadeira? Vamos só voltar. Eu tinha a energia de um fóton. Agora, eu tinha quantos elétrons que estão passando por segundo na situação de saturação. Ou seja, eu sei quantos fótons passam por segundo. Porque a um elétron está associado a um fóton. Um fóton incidiu, pum, arranca um elétron. O efeito fóton elétrico funciona assim. E ele fala que na saturação, todo fóton incidente arranca um elétron. Então, eu tenho essa quantidade de fótons por segundo. Multipliquei as coisas. O que vai acontecer, velho? Esse fator some. Esse fator some. Demorou? Então, como é que ficou minha conta? Minha potência, cara. Minha potência? 6,6 vezes 10 a menos 5. 6,6 vezes 10 a menos 5. Aliás, ele pede em micro, né? Vamos deixar o micro ali, né? Então, vai ficar assim a conta, ó. O micro fica, né? 6,6 vezes 10. Isso é 66. 10 a menos 6 é o micro. Micro joules por segundo. O joule não cortou aqui, não, viu? O joule está aqui, ó. O que é joule por segundo, velho? Joule por segundo é o watt. Não é isso? É o watt. Então, essa é a potência. 66 micro watts por segundo. Ele queria que a gente calculasse a intensidade, que é a potência pela área. É só eu dividir isso aqui pela área que ele deu. Então, essa intensidade, potência por área. Então, você tem 66 micro watts dividido por uma área de 5 centímetros quadrados. Beleza? Se você fizesse a conta, 66 por 5, isso aí vai dar 13,2, né? 132 por 10. 13,2 exatos. 13,2 micro watts por centímetro quadrado. Então, essa é a intensidade da radiação que incide ali. Fácil ou difícil essa questão? Eu acho um pouco difícil, viu, cara? Efeito fotoelétrico física moderna tem que manjar muito bem, sabe? Interpretar o gráfico, entender o potencial de corte. Relacionar com a corrente é uma questão difícil, velho, difícil. Como eu falei, a prova de 2014, a gente está vendo aí, né? Estamos quase acabando as fechadas. Falou só mais uma. Não foi uma prova fácil. Vamos chegar nas abertas ainda, hein? Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma lição de física. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Ajuda a divulgar entre seus amigos que estão estudando para que eles também possam ter acesso ao conhecimento. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula. E aí 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 E aí